Música Êêêê! Voltamos com o podcast Uga Buga! Hoje dominado pela mulherada, essa que tá botando pra baixo nas ondas E eu vou me apresentar, sou nightback, surfo há uns dois anos E estamos aqui com a Bi, que também surfou há uns dois anos Mas sou de quilha, né Bi? Sim, comecei na verdade exatamente dois anos atrás, agora em junho vai fazer dois anos E de bodysurf? Bodysurf eu comecei no início desse ano, na verdade, né? Comprei uma nadadeira e eu fui muito induzida aos meninos da Uga Buga pra começar a surfar Eu já estava sempre nos treinos surfando de prancha E aí nos dias de marolinha já pegava a nadadeira, ia pro mar também E aí aos poucos fui querendo a versatilidade do bodysurf, né? Fui fazer uma viagem pro Uruguai e vi que não dava pra levar a prancha Aí eu comecei a pegar uma nadadeira emprestada do Edu Levei pro Uruguai e ali começou, assim E como eu já tinha uma base da prancha, eu desenvolvi bem rápido, a leitura de onda já estava boa, né? Então foi menos de meio ano de surf e já estava no campeonato também Mas o medo também nunca foi muito a minha, assim Eu sempre gostei muito do mar e desde pequenininha eu gostava de brincar no outside Sim, não, tu é super corajosa Outra que é super corajosa, que tá aqui com a gente Nossa campeã do último campeonato de bodysurf em São Conrado A Débora, salva vidas Foda! A Nath começa assim, eu já fico com vergonha Eu comecei, na verdade, a surfar muito cedo Meu pai é surfista, minha mãe é bodysurfista Então a gente estava sempre na praia, meu irmão surfa também Mas comecei a treinar bodysurf, jacarezinho, né? Desde sempre Mas comecei a trabalhar de guarda-vidas em 2014 E trabalhando de guarda-vidas a gente tem uma hora de educação física Então, a gente não pode surfar E o que a gente faz, então, é ir pegar o jacarezinho ali, né? De nadadeira E faço isso, na verdade, há muito tempo Mas me dei conta que sou o bodysurfer Na verdade, ano passado, em setembro, no Uga Bugadei, né? Sim! Que tu também ganhou pódio no Uga Bugadei, né? Sim! Pô, deve ser uma vibe também poder surfar com os pais, assim, né? Uma experiência legal E aqui a gente também tem a Bruna, que começou a surfar faz duas semanas Uma semana Uma semana e já aconteceu um acidente que tirou ela da água, mas tá animada pro surf ainda Mostra o bracinho aí Conta pra gente como foi essa primeira experiência Ah, então, foi... Eu tenho tentado aprender a surfar desde o ano passado e aí eu tive uma lesão também No tornozelo e aí eu me recuperei e comecei a projetar, tipo, a querer surfar de novo E foi quando eu conheci o Uga Bugadei pela Ângela e aí marquei de ir e quando eu comecei a surfar ali eu já, tipo, gostei bastante do jeito que prepara, o jeito que eles se posicionam no mar pra colher, pra deixar a gente seguro Foi tranquilo que eu acho que eu me senti um pouquinho corajosa até E daí na última onda ali eu acabei errando, acho que a posição da mão, não sabia muito bem se eu tava tomando um rolo ou se eu tava na onda E aí acabei batendo o dedo aqui e quebrou meu dedinho Mas fala aí, Bruna, você acha que você vai continuar? Não vou Vai? De 0 a 10, não vou desistir, eu quero muito aprender a surfar e... Isso tá acontecendo por alguns motivos, eu acho, mas não tem nada a ver com a minha determinação, acho, pra aprender, eu vou conseguir Sim, com certeza Eu acho que fica um recado pra mulherada então, né, que às vezes não tem coragem de começar porque tem medo de se lesionar Não, a gente tá aqui com uma lesionada, a gente pode comprovar isso e ela vai continuar Mas as lesões no bodysurf, elas nem são tão frequentes, né? A gente às vezes dá de cara na bancada, fala o nariz, mas eu acho que é muito menos do que os outros tipos de surf, por exemplo Porque você não tem, tipo, uma prancha grande pra bater em você, né? Sim Eu acho que é um pouco mais tranquila, Bruna, que deu azar mesmo, né? Exato É, às vezes que eu fui tentar surfar de prancha, tipo assim, sempre saí com roxo, a prancha voltava Sempre achei muito complicado surfar de qualquer outra coisa que não for só com o meu corpinho Acho que por isso me adaptei tão bem ao bodysurf, né? Que é uma sensação muito única, tu fluir na onda só com o corpo, né? Não sei como é que é pra vocês, mas pra mim é, tipo, sei lá, melhor sensação do mundo de estar na água e só ir Mas me mudei agora pro Rio também e isso fez me afastar um pouco por causa da correria, logísticas Mas voltei aqui agora esse final de semana pra Floripa e já me senti em casa de novo na água E é muito bom essa sensação de pertencimento, né? Sim, você tava com saudade do outside Tava com saudade do outside e não tem aqueles quebra-coco lá de cima, é só areia embaixo Falar, meu Deus, vou morrer Que foi um pouco o que tava no campeonato, né? É Mas a Débora, que adora um quebra-coco, adora uma montanha pra descer, se divertiu, né? Como é que foi, Débora? Olha, eu vou te falar que eu dei uma queda, assim, antes da bateria, da primeira bateria, né? E eu fiquei com medo, porque eu mandei, acho que foi minha segunda onda que eu peguei surfando sozinha Eu bati a bunda na bancada, porque realmente é raso, né? São Conrado E a onda tava grande, assim, acho que tinha um metrinho É Diria mais Diria mais É, diria mais E... bom, então mais Então é isso, não tava pra iniciantes, com certeza, assim Não é? Não, e lá eu me surpreendi que teve aquela menina, a Sofia, né? Que tinha 13 anos e entrou na bateria comigo Sim Não, ela é de casa, né? Ela surfa ali desde criança O pai dela é o Fontão, que aí também dá aula pra garotada lá E a menina é brava, ela tem 14 anos Acho que 13, 14 anos E ela enfrenta mesmo, não tá nem aí Eu não sou muito do medo, mas lá foi um... acho que uma das primeiras vezes que eu senti medo no mar, assim Teve uma outra vez na mole aqui, que tava bem grande, que eu senti medo Mas lá eu tava... era 15 minutos de bateria, eu já queria sair, assim E aí, mas pelo menos na final já tava bem mais tranquilo E tava com vocês no mar também, então a final pra mim foi maravilhosa, me diverti muito É, nossa, eu ficava na bateria, eu ficava muito feliz quando eu via vocês pegando alguma onda Porque eu tava muito nervosa E aí eu olhava aquelas ondas, eu tava sem coragem Mas quando eu via vocês descendo, eu falava Eee, isso aí, bora Daí eu dava coragem de descer também, assim Mas foi bem assustadora A primeira bateria, né Porque o mar tava enorme Falei, cara, não vou conseguir, tipo, nunca mais quero surfar na vida Tipo, não me bota no mar de novo Aí na segunda bateria, eu já tava, tipo, tá Vai ficar tudo bem E a gente ainda conseguiu colocações boas, né Uhum, sim É, mas foi bem disputado, assim E eu acho que nesse próximo campeonato Vai ser mais disputado ainda Porque, é, vai tá um mar um pouco menor, né Vai tá meio metrão a previsão, assim Então acho que vai, vai, é, propiciar que a gente tenha um maior, né Tipo, dar o maior desempenho na onda, assim, né E não só se jogar nas ondonas, assim A gente vai mostrar o surf dessa vez de verdade, né E não só uns drops bizarros, assim O próximo campeonato, que é no dia 4 de junho, né No recreio Isso E aí vamos concorrer ao bodysurf open feminino E o handsurf, né, feminino Isso, exato E essa vez vai ir uma mulherada Que a gente conseguiu juntar No último campeonato, que foi em maio Foi em maio? Acho que foi em maio Abril O tempo tá passando rápido Mas, é, do último campeonato A gente conseguiu juntar um grupo de mulheres bem legal, né E aí a gente viu a necessidade de se, de juntar pautas E a gente acabou fazendo o Instagram Como tem sido pra vocês ver tantas mulheres juntas Falando sobre bodysurf? O Instagram, inclusive, é o bodysurf feminino Brasil Isso, tá certo, é arroba E, cara, é muito bonito ver todas as meninas se mobilizando Se juntando, né Teve até a presença da Brigitte Que mora aqui em Santa Catarina Também ela veio pra cá A gente fez um treino mais de mulheres E lá no Rio, agora, a gente vai de novo Fazer um outro encontro de mulheres A Débora, inclusive, vai fazer um pouco de um treinamento de salvamento Isso E é muito legal, assim Eu sempre fico feliz quando vejo mulher no mar E aqui é muito difícil ver uma mulher bodysurf Bodysurfer que eu não conheça no mar, né Então, pô, tá lá e aí poder tá caindo com todo mundo junto Assim, me dá uma tranquilidade, né Você torce mesmo pras meninas pegarem onda e tal E o que eu achei muito legal da criação do grupo Foi que foram entrando as pessoas Aí a gente vê, entra a Brigitte Que já é um nome que acho que pra todas nós já é referência, né Do bodysurf, assim Aí a gente faz uma reunião online Com quantas mulheres? 20, 30 mulheres E aí, de repente, se apresentam as gêmeas do bodysurf Nossa, foi demais Que são mulheres que correram vários campeonatos mundiais de bodysurf juntas E eram referência por um lapso temporal grande, assim Então, realmente foi conhecer muito a história Remontar esse grupo, né E da história feminina Que é algo mais difícil da gente ter acesso, né Sim E eu acho que teve essa onda na década de 80 Que foi a época das gêmeas do bodysurf, né E eu sinto que agora, principalmente depois da pandemia E na volta dos campeonatos Essa onda tá voltando, assim Do bodysurf tá crescendo E aumentando o número de mulheres, né Não sei se vocês também veem assim, né Ou talvez seja porque agora eu tô no meio E tô percebendo esse movimento, né É, eu acho que um pouco dos dois Mas eu sinto que realmente tá crescendo Em relação aos últimos cinco anos, talvez Porque, pelo que a gente viu As meninas comentando no campeonato, né De quererem participar de campeonato E às vezes ter uma, duas pessoas É, do Breno Da organização do campeonato de bodysurf De São Conrado De eles comentarem O como eles estavam felizes De ter oito meninas inscritas E tinham até mais, eu acho Que na lista de espera É, e isso é muito importante, né Porque a gente vai Agora, o que a gente tá fazendo A gente vai ser exemplo, né Para as meninas Terem intimidade com a água, né E eu acho que isso que é legal do bodysurf É a intimidade que a gente vai criando No mar Que você não precisa de um objeto flutuante É só você e o seu corpo, né Consciência corporal Sim, não E no surf, que em geral é um esporte bem masculino A gente, tipo Né, tem A gente vê mulheres surfando de prancha E assim, vê mulheres surfando de bodysurf Encoraja outras mulheres a surfar de Né, de bodysurf também, assim Eu vejo a Salva-Vidas aqui em Floripa Que tem mais mulheres Salva-Vidas Tipo, via elas Ficava, nossa Tipo, olha como é que elas surfam E eu, tipo Tentando só me manter viva, assim Quando eu comecei a surfar Então, tipo A Adri, que é, tipo Né, já é uma mulher um pouco mais velha Que também, tipo Pegava altas cracas Tipo, tudo isso vai inspirando a gente A Brigitte Agora Gêmeas Tipo, tudo vai inspirando a gente A continuar surfando E chamar mais mulheres A convidar, tipo Mais pessoas Que nem a Bruna Que tá começando E ela vai ter mais exemplos também, né Pra Pra Ter coragem de entrar na água E a gente se entende, eu acho Também dentro da água, né Tipo De, tipo, nossa É perrengue Mas vamos assim Porque Eu não sei se vocês sentem Mas Os homens sempre são mais corajosos Do que as mulheres No geral, tipo Mulheres, às vezes, ficam mais Ressiosas E Mais cautelosas É, cautelosas, é Mas os caras meio que se jogam Meio suicidas, talvez Cara Mas eu não sei vocês Mas eu adoro Quando tem um mar, assim Um metro e meio e tal E não tem nenhum surfista na praia E eu vou lá e entro E aí converso com meus amigos Depois eles Não, tava muito grande Eu nem entrei Eu falei Eu tava lá, sabe De peito De peito Tava sem prancha É, então Eu acho que isso é legal Do bodysurf também Em comparação com o surf Porque a gente Sem uma prancha A gente tem mais facilidade Pra entrar em mar grande E a gente É É muito mais propício Pra gente dropar Uma craca Fechadeira Total É tranquilo Porque o caldo É aquele negócio Que a Bi falou O caldo não tem o risco De bater uma Uma prancha Na nossa cabeça Sabe A qualquer momento Sim, é só ficar tranquilo É só ficar tranquilo que vai passar O turbilhão passa E a gente acha Meu Deus Foi um minuto De caldo Aí você foi ver Foi dez segundos Ou muito menos Eu acho Uma onda De um metro Deve dar uns cinco segundos De caldo Eu acho Alguma coisa assim Uns dez segundos ali Tranquilo Passa de boa E é muito legal também Pegar umas cracas Assim Você Dá uma adrenalina a mais Né? Mas vicia Não é Nossa Eu lembro quando a gente Foi pra Itacoatiara Antes do campeonato Que lá também é Pesado E eu ficou Eu e a Bi Tipo uma hora A gente olhava assim Não, não vamos Chegava na beirinha Não, não vamos Não, não vamos Quando desceu a primeira Nossa Levei um caldão E depois eu só Quis pegar Não quis parar Tipo, tá tudo bem Tomar caldo Tipo, sai rindo Não, total Às vezes a dificuldade É dar o primeiro drop Depois do primeiro drop Você vai Você entende Como é que funciona o caldo Como é que funciona o mar Ali E vai Eu também senti Isso em Itacoatiara Eu demorei mais do que tu Pra dar o primeiro drop Mas depois Foi só felicidade Eu acho que o bodysurf É um pouco De você ir Se sentindo E se permitindo Tanto, acho que Fluir nas ondas Fazer manobras Quanto Entrar em um mar grande Eu lembro que Entrando Isso de anos atrás Começando a entrar em mar grande Com guarda-vidas E tal Eu vejo que Os homens, por exemplo Eles ficavam naquela De Competir entre si E querer entrar Num maior Num mar grandão O mais rápido possível E aí com isso Eu fui percebendo Que na verdade Em um mar grande O que importa É a nossa mente E o quanto a gente Tá calmo pra entrar Por isso Eu percebi que O melhor O melhor a se fazer Era ir entrando com calma Se percebendo E fluindo E aí E aí você entra E você perde seu medo E você vê que é possível Assim Nessa semana Eu vi um programa Sobre Salva-vidas no Havaí No canal off E aí uma das frases Que eles falaram Que eu achei Tipo Cara Isso é muito body surf É tipo Você não tem que lutar Contra o mar Você não tem que ir Contra o mar Você tem que fluir Com o mar Então Tipo Se o mar Tá te levando Pra um canal Tipo Às vezes Você não tem que ficar Nadando contra o canal Fica calmo Alguma hora Tipo Você vai conseguir sair O canal acaba É Tipo Você vai conseguir passar Tipo Vai ter A série Passando Tipo Fica calmo Respira E flui junto com o mar Que ele vai te ensinar Alguma coisa naquele momento Assim né Total E cara Sobre Entrar em mar grande Uma coisa que eu gosto muito Da Uga Bug Assim É a parceria Que a gente tem né E essa parceria O grupo Faz com que a gente faça Coisas que a gente acha Que a gente não é capaz né Eu lembro que antes De eu começar A surfar de peito Tinha um dia na mole Que tava gigante Você tava nesse dia? Eu tava nesse dia E os meninos São muito confiantes também né Eles pegaram e falaram Não A gente vai todo mundo Atravessar o outside E se uma pessoa Quiser desistir Todo mundo vai sair Essa pessoa vai sair E a gente vai voltar E a galera passou Foi incrível aquele dia É o tipo de coisa Que você não faz Se você não tiver num grupo Assim né Não é Eu vejo que O que me incentivou Assim a Me arriscar O que me incentivou A arriscar Assim a Tentar no bodysurf Foi que eu vi Esse movimento Assim Esse grupo Muito unido Muito Um respeito Uma generosidade Assim por cada um E essa questão Com o mar Assim né Esse contato De você ter uma experiência Mais próxima Assim com o mar Sem um outro aparelho Só o teu corpo E a nadadeira Mas De entender o movimento Do mar E eles explicam Também né Como Como posicionar Como que é a onda Onde que é o canal Tudo isso assim Fez me dar muita Vontade De experimentar Isso assim mesmo Então foi isso que eu falei Não Não vou desistir Eu acho que mais Ter esse contato Com o mar Assim Sim E eu acho que mais Do que mostrar Como é que é a onda E tal Eles explicam Pra você depois Ter uma independência Isso é muito importante E a gente tem Também um equipamento Que são as pranchinhas Os handboards Inclusive Teve uma edição especial Agora Para as atletas Para os atletas Em geral Que a gente vai competir Também em handsurf E aí Essa aqui É a minha pranchinha O Maurício Que fez E o pessoal Se juntou Pra todo mundo Fazer os cortes Também O Edu também Trabalhou na pranchinha O Ronaldo Também participou E vou querer Agradecer também O Gabuga Por esse apoio Para as atletas Fiquei muito feliz Gostei muito Da minha pranchinha Uhul Valeu Gabuga E meninas Como é que vocês estão Pra competir No handsurf É Olha Eu estou me sentindo Um pouco mais calma Do que do primeiro campeonato Porque o outro campeonato Que eu já tinha feito Era Tinha corrido Era o do Gabuga Day Que estava em casa Ali Era mais uma festa Do que realmente Um campeonato Aí No último Foi tipo Tenso E nesse Eu estou Tipo Tá Já passei por isso Sem mais ou menos Qualquer sensação E o recreio É mais tranquilo também Que você é um conrado É Eu nunca Nunca surfei no recreio Então também Não sei como É Mas eu estou um pouco Preocupada De ter fôlego Pra surfar Em Quatro baterias É Em duas Em duas categorias Eu estou Estou tia veia já Né É que no dia seguinte A gente vai Acordar Colorida Também Cheia de roxo Dolorida Dolorida É uma certeza Né Não Outro dia A gente acorda Já faz A recuperação ativa Dentro da água É É verdade No último campeonato Depois do campeonato Também Eu relaxo antimuscular Porque nossa Como eu fiquei tensa É Eu fiz uma subida De quatro quilômetros Pra ver a vista chinesa De chinelo Foi horrível Mas então Pensando um pouco Fazendo um paralelo Assim né Em como o campeonato Nos motiva muito Pra seguir treinando É Mas também o grupo Nos motiva muito Né E a criação Nesse momento Desse grupo de mulheres De bodysurf Tá sendo muito legal Assim E como a gente pode Potencializar Esse grupo De uma forma Que seja muito mais Colaborativo Do que competitivo Assim né Imagina Não total Até porque O handsurf feminino Abriu Porque dentro do grupo A gente começou A se puxar Né Não vamos se inscrever Vamos se inscrever Tipo E pra fazer volume E eles abrirem Uma categoria só De handsurf feminino Né E agora Todo mundo vai ter Corredor Dos categorias E cara O bodysurf Claro que traz Muitas coisas Incríveis pra mim Acho que de estar no mar Faz muito bem Pra minha ansiedade Também Mas uma das coisas Melhores que me trouxe Pra minha vida São as pessoas Né A Uga Buga É a minha família E as meninas também Agora Tipo Tô muito feliz De conhecê-las Então Eu ir pro Rio Também Foi bastante influenciado Por ter esse grupo Das mulheres E ter Esse encontro Que vai ter lá também Né Então Acho que agrega muito Ter muita mulher junto Eu acho que no geral O bodysurf Diferente do surf De quilha Assim De prancha Eu acho que a galera Se junta bastante Em grupos Assim Pra cair Né Eu vejo tipo Vários grupos no Rio Aqui em Floripa Lá na Silveira Com a Brigitte Em Salvador Com as meninas Tem o Nelly também É o Nelly E em Noronha Então Eu acho que O bodysurf Tem isso em geral E a gente criar Esse grupo De mulheres Que surfam de peito Dá um incentivo a mais Assim Cria essa família Né De De Grandes potenciais Femininos dentro da água Exato E incentivo E tudo mais Não E é o grupo de amigas Que tem Desde 13 Até 67 anos Né Isso é o máximo Não E tem todo tipo Tem a galera que gosta De competir Tem a galera que Surfa só Pelo bem estar Tem todo tipo de De formatos Né Que a gente pode Usufruir Do bodysurf Só pra relaxar Pra ter essa conexão E sair da rotina Sim E tá crescendo Também Quem quiser participar Do grupo É só mandar uma mensagem Lá no Instagram Que a gente coloca Pra dentro do grupo E aumenta o cardume Falei pra câmera Falei olhando pra câmera Clica aqui E Débora Tu que já surfa Há bastante tempo Quais são os lugares Assim mais massas Que tu já surfou Gente Eu fico até nervosa Né Porque Vão me cobrar Aí eu vou falar Que tal lugar é legal Aí no dia seguinte Tá no outro Não quer dizer Que os outros Não sejam legais Também Ou tá a Raul Cara A onda de bodysurf Mais longa Que eu peguei Na minha vida Foi na guarda Do Imbau Olha Nunca surfei lá Aquela esquerda Assim Com O rio Aquela onda marrom Né Quase uma pororoca Aham Foi sinistra Assim Já peguei altas ondas Lá de preenche E de bodysurf É O riozinho Aqui À direita É canal off Né Só que acaba Que a gente É muito mais Canal off Do que realmente Surpar Né Porque os surfistas Passam A gente A gente acaba Tendo mais dificuldade De entrar na onda Eu tanto de prancha Quanto de bodysurf Assim Riozinho a gente assiste Né É Riozinho a gente assiste Mas é lindo É demais Sim Nossa Aquele nascer do sol Na água Lá também É um deboche Né Eu particularmente Aqui na ilha Eu gosto muito Da onda do matadeiro Eu acho que ela encaixa Perfeitinho Assim Nossa Você consegue fluir nela Eu acho incrível Eu gosto do matadeiro também Minha preferida Foi lá que você se machucou? Não Foi no Moçambique Eu tive uma reflexão Que eu desenvolvi hoje Eu queria compartilhar Aqui com vocês Para a gente falar um pouco Sobre isso É Para mim O bodysurf E a intimidade com o mar Assim É uma excelente Lição para a vida Mesmo né Parece que quanto mais estorme Está o mar Mais frio Piores as condições O vento Mais a gente tem que se manter calmo Né E aí flui Sim Cara Eu levo o surf muito Para a minha terapia Vou ser bem sincera Tipo Acho que Tipo Faço muitos paralelos Assim De como eu consigo me manter calma Porque eu passei por isso No surf E aí eu aprendi Que tipo Isso eu posso levar para a vida Tipo Tem que respirar melhor Tipo Num momento de ansiedade Tipo Vai passar Tá tudo bem Tipo De saber que eu posso me superar Em várias coisas Tipo Entrar num mar de dois metros E eu consigo E eu vou me superar nisso Então tipo Um problema da vida Eu posso Posso passar por ele Porque uma hora passa Tipo Uma hora tu vai entrar no mar E tipo Cara Eu levo muito o surf Para a terapia também Muitas analogias Com o surf É Super E eu gosto muito De quando você está calma no mar E você leva um caldo E você está bem com você mesmo E você sabe que você consegue E você só solta Sabe Eu acho que é um dos lugares Da minha vida Eu sou muito controladora Assim das coisas Eu sou bem organizada E tal E no surf É uma coisa que eu não tenho controle O mar que manda A gente que tem que se adaptar a ele A gente que vai Ver a rampa Que ele nos proporciona E aí então Fluir nela Então pra mim É isso Eu solto o controle E no caldo é isso Tipo Claro Me protejo de pranchas E o que é que surgir Mas eu solto totalmente E eu nunca tinha surfado De bodysurf Sozinha Nesses tempos Eu fui na mole Sozinha Cara Foi uma experiência ótima Eu me senti criança Brincando no mar Sabe Eu ia lá Eu levava um caldo Eu dava cambalhota Aí eu dava giro E tipo Todo brincando E às vezes até ficava Na parte que estava Quebrando a onda Só pra sentir o caldo Sabe E soltava E eu Uma das coisas Que eu mais gosto No surf É Atravessar a onda Quando ela está quebrando Inclusive foi por isso Que eu pedi Na minha pranchinha Assim Com esse azul Pra eu poder ver ela Quando eu atravesso a onda Assim Abrir os olhos E Me diverti muito Naquele dia Vendo a espuma Passar por mim E mergulhando E subindo E é algo Que eu gosto muito É Às vezes Por estar sozinha Você conseguiu Relaxar mais ainda Total Porque eu acho Que no surf No mar A gente Na vida Na verdade A gente Muitas vezes Se compara E acaba Não relaxando Tanto Às vezes Quer fazer Uma performance E aí Fica Nervosa Com a situação Outra coisa É quando a gente Já está mais ou menos A gente vai entrar As ondas Não saem Saem piores ainda É Tem dia Tem dia que a gente Tem que aceitar Que não é o dia Do surf Que tu entra O mar até está bom Mas tu não está encaixando Não desenrola E daí tu fica frustrado E daí tu tem que lidar Com aquela frustração O mar está lindo Mas você não está conseguindo E está tudo bem Relaxa Dá uma boiada Contempla É E está tudo bem E amanhã Ou depois de amanhã Ou semana que vem Cada um Como pode Vai de novo Porque o que importa É a constância Sim É as horas da água Que nem a galera fala E eu acho que é bem importante Até para a gente Que está competindo Eu acho que tem gente Que leva muito a sério Mas a gente Pelo menos não vive disso Ainda Talvez um dia Patrocinadores Imagina não se levar Tão a sério Também Tudo bem que tem um campeonato Mas a gente tem que se divertir Não esquecer Que isso é um hobby nosso Eu acho que quando a gente Lava muito a sério E aquilo lá começa a se frustrar E às vezes você vai pegar Até um ranço disso E não querer surfar Porque você não está Conseguindo acertar Aquela coisa que você quer Mas é o seu hobby Então o hobby é para ser divertido Então relaxa também Aproveita Faz o que você se sente bem Tipo eu Tem dia que eu não pego onda Mas eu fico lá mergulhando E brisando na água Sabe Então tem que se divertir sempre Eu vejo que o surf É muito terapêutico Por isso que vocês comentaram De levar o surf para a terapia Eu acho que é um contato Com essa força Que é instável A gente não sabe como Que ela vai se comportar Apesar das previsões E é muito mental também Então a forma como Que você está se sentindo A forma como Que você pensa Como você Nutre os seus sentimentos E tal Você acaba Refletindo isso No mar ali E num ambiente Desse Então eu acho que é uma terapia Uma transformação interna Mesmo O surf Por isso que eu quero O mar salva E é tão empoderador Você Sabe Se sentir à vontade No mar E Superar E se garantir Claro O ideal é não entrar sozinha No mar Por mais Enfim Por melhor que seja O seu desempenho Porque a gente nunca sabe O que pode acontecer E é bom sempre estar com alguém Em observância Mas É empoderador demais Assim Você Se sentir íntimo Com aquele ambiente Ficou profundo Ficou profundo Agora a reflexão Voltando um pouco Para a superficialidade Por qual você Você falou de patrocinadores Qual você Acha que seria A importância De que tivessem Mais patrocinadores Assim No esporte Eu acho que Para incentivar E para crescer Tornar visível Também Porque eu acho Que eu tenho muitos amigos Que surfam De prancha Principalmente De quilha E eles nem sabiam Da existência Do bodysurf Antes de eu trazer Conheciam o jacaré Mas achavam Que é brincadeira De criança Que não deixa de ser Mas Tem um esporte Ali se desenvolvendo Manobras Campeonatos E Tem toda uma liberdade Ali que uma galera Não conhece E eu vejo Que quando tu conta Isso para as pessoas Elas ficam assim Nossa Mas você pega onda Só de pé de pato Sem nada Aí elas se interessam E querem fazer A quantidade de gente Que eu já levei Para fazer uma aula No Gabuga Que não conhecia O bodysurf Mas já tinha pegado O jacaré Mas não sabia Que existia realmente Um esporte Se estabelecendo Então essas marcas Elas podem ajudar A dar visibilidade Para o esporte Eu acho Ainda mais Ainda mais tem uma galera Que realmente Está engajada Nas competições E é caro Tu ir viajar Agora Esse mês de junho Tem quatro competições Como que tu vai viajar Para todas elas Botar tua cara Ir viajar Para outro país Precisa de um patrocínio Precisa ter um Ter de onde vir Esse dinheiro Para fazer esse giro Também tipo Tendo mais visibilidade A gente consegue Até talvez Produtos melhores Sabe Eu sei que já teve Algumas marcas Que fizeram Um long john Para bodysurf Mas hoje Não é uma coisa Que tu consegue Adquirir assim E até Pé de patos Quando vem Umas nadadeiras Mais voltadas Para mulheres Que às vezes Tem um formato De pé diferente Isso pode fazer A diferença Para a gente Também Eu acho Que é um ciclo Também Patrocinadores De atletas Que dão visibilidade Aos atletas Que deixam Eles conhecidos E aí fazem Com que mais pessoas Se interessem Pelo esporte E já é um esporte Que na verdade É muito acessível Porque é você Só ter uma nadadeira E o seu corpo Não que nadadeira Hoje em dia Seja uma coisa barata Mas a pessoa Pode começar Até sem nadadeira Então Então Eu acho Que tem muito Potencial mesmo Assim Sim E até talvez Com a Disseminação do esporte De conseguir ter Locais Ou horários Para bodysurf Como já acontece No Havaí Em alguns lugares Que eles colocam Aquela Tem tanto lugares Só para bodysurf Ou horas Assim Que eles colocam Aquela bandeira E aí A partir daquele momento É só bodysurf E aí isso também Facilita a prática Do esporte Porque também não vai ter As quilhas Que podem machucar E tal Sim Muito mais seguro Porque tem várias pessoas Amigas Que não entram Porque ficam com medo De quilha É muita coisa Para pensar Tem que mergulhar Respirar Ver a onda Gente dropando Gente caindo É muita coisa Para se entender No começo Ainda mais Nesse primeiro contato Com o mar Sim É muito massa Pensar sobre isso Os patrocinadores O Rio tem tudo Para daqui a um tempo Começar a ter Esses horários São Conrado mesmo É uma praia Que tem muito bodysurf O Rio inteiro Tem muito bodysurf Eu vou na praia E eu fiquei espantada Assim O primeiro mês Que eu estava lá E gente Todo mundo Surfa de peito Vai na praia A galera de bobeira Tomando uma cervejinha Daí vai lá Entra Pega o pé de pato Pega duas Três ondas Sai, troca uma ideia Depois entra de novo E eu fiquei tipo Uou O paraíso Meninas do Rio Adiciona a gente lá Arroba Barysurf Vemini No Brasil E comecem também Porque Até outro dia A Nath Estava contando Para a gente Como tem pouca mulher No Rio Sim Eu acho Que aqui Não sei se Em Floripa Por conta Que tem mulheres Salva-vidas E elas já Como tu falou Que tem essa prática De uma hora Entrar no mar E brincar De pegar o Surfe de peito Lá tem Poucas mulheres Eu vejo Assim Muito mais homem E Eu até cheguei Eu tive uma conclusão Da minha cabeça Assim Que eu falei Cara Aqui é tanta areia A onda é tão forte Que eu falei Então obrigada A surfar De maior De tipo Algum long Porque Tipo assim Tu realmente Fica pelada Aqui tem umas ondas Mais suaves Você consegue Dar uma brincada Tipo Só de biquíni Mas lá Tipo impossível Eu não consigo Surfar de biquíni Ah Eu já brinquei Assim Tá Vai meio que segurando Mas lá assim Tu perde Sabe Ah Eu já surfei de biquíni Mas eu fiquei pelada Não fiz a onda Não Mas eu acho que Eu tentei cair lá Só de biquíni Tipo brincando E tipo Não dá Não Realmente cai Tipo Você perde E aí os caras Tipo vão na facilidade Tipo A gente tem que botar Maior E não sei o que Tipo Dá um trabalho Daí já tem que levar Uma mochila Os caras vão de sunga E camiseta No metrô Sabe Sim Mas assim Eu sinto que lá É muito mais A gente vê os grupos De bodysurf As fotos Os encontrões Que tem É majoritariamente homem Às vezes tem uma menina Tipo E olha lá Eu acho que a gente É meio diferenciado Aqui em Santa Catarina Também em Florianópolis Por ter muita mulher Nesse treino mesmo Nesse final de semana Que a gente fez Tinha o que? Umas dez Mulheres Tinha umas dez meninas É Bastante De vários níveis De vários níveis É Eu acho que falta Esse incentivo Assim E é isso que eu falo Tipo Ter o grupo A gente vê mulheres na água Né A gente cair juntas Né Tipo Isso faz diferença Tipo Fazer um encontro De mulheres E tipo Mulheres na praia Ficar interessadas Em Em Saber o que que é aquilo Por que que estão todas juntas Vim conversar Que até a Ana Na verdade Que Né Uma das Das Facilitadoras Facilitadoras do grupo Ela começou assim Ela viu todo mundo caindo junto Tipo Falou O que que é isso? Ficou curiosa E começou a surfar De bodysurf Ela não tinha ideia Do que era Nunca teve contato Com o mar Então Eu acho que isso Causa curiosidade também E atiça um pouco A vontade De estar no mar E acho que Nós mulheres Somos muito boas Em nos incentivar Então é quase Vai em cadeia Tem uma mulher Que surfa de bodysurf Essa mulher Incentiva duas E assim Vai crescendo Sim É muito massa Esse movimento Eu tô bem feliz Com esse movimento Do grupo E do Instagram E a gente Fazer postagens E conseguir conectar Mulheres no mundo todo Né Cara E eu acho que A gente tem muito potencial Pra inovar no esporte Sabe Porque Eu vi num lugar Uma vez que O bodysurf É o yoga no mar E eu achei muito interessante Né Porque a gente faz Todas essas posições E acho que a gente Tem muito a acrescentar No estilo Nas manobras Acho que a gente Ainda vai dar o que falar Nesse esporte E outra coisa Que eu acho Que é massa Do bodysurf Assim Que eu acho Que a maioria dos surfistas Deveriam Pelo menos Tentar o bodysurf Esse conhecimento Do mar Assim Que é uma coisa Que o salva vidas Tem bastante Não Guarda vidas É Que é tipo Esse conhecimento De entrada De poder Flutuabilidade Que é uma coisa Que a galera Do Uga Buga Insiste bastante A gente ter esse conhecimento De como se portar No mar De leitura De onda Leitura De corrente Porque é importante Porque se tu perde Uma prancha Tipo O que que tu faz Arrebenta o leste O que que tu faz No mar É por isso Que o bodysurf Também é um excelente Esporte Pra você começar A surfar Total Porque primeiro Você se garante Sozinho Só você e o seu corpo E aí depois Você vai enfrentar Menos problemas Se por acaso Você perder A sua flutuabilidade No outside Você fica menos dependente De uma prancha Você começa você E aí você acrescenta Depois uma dificuldade Acho bem interessante Acho que complementou Bastante pro meu surf E até tempo de água Também De entender Como é que a onda Funciona Mas o posicionamento Do bodysurf Também é um pouco Diferente do de prancha Isso também nos confere Um pouco de vantagem Às vezes Que a gente fica Um pouquinho mais pra baixo Aí tá todo mundo Remando naquela onda Ninguém pega E sobra pra gente Verdade Acho que no bodysurf A gente pega Muito mais onda Também Fica uma atrás da outra Eu pelo menos Sinto isso E acho que Pras mulheres Um ponto positivo Do bodysurf Em relação ao surf É que o surf Acaba Trabalhando mais A parte posterior Superior Superior E o bodysurf Trabalha o corpo inteiro E a gente tem Muita força abdominal E nas pernas também E nas pernas também Então isso acaba Desenvolvendo Mais ainda Sofrer de bunda Uga bunda Uga bunda Todo mundo que começou A fazer o nao Uga buga Ficou bundudo Tanto pra ter perna Nas correntes Aqui de Floripa Mais um marketing aí É Quer ficar bundudo Também Você quer ficar bundudo Venha para o Gabu Eu acho que Que algo interessante Assim Que eu posso trazer Enquanto mulher E guarda vidas Que apesar de eu ter Anos de experiência Por exemplo E entrar em mar grande Me sentir totalmente Confiante de entrar no mar É quase como se Não fosse relevante Entendeu Eu ainda sou mulher Existe muito uma hierarquia Como se Eu acho que Esperam que a gente Tenha menos força física Enquanto mulher E menos coragem Então E isso em vários aspectos Por exemplo Trabalhando de guarda vidas É muito Interessante Observar direto As situações Que nem sempre A dos nossos colegas De trabalho Mas até mesmo Dos banhistas Que estão Na rua Assim Na rua Na praia É Tô Geralmente Não sei Se trabalhem No máximo Quatro mulheres Na praia A gente teve Um verão Que foi assim Excepcional Que trabalharam Oito mulheres No Campeste E duas mulheres militares Assim Isso foi incrível Porque A gente sentiu O quanto foi É Mais confortável Pra gente Trabalhar em um ambiente Mais Feminino É O quanto a gente Se sentia mais Duvidava menos Da nossa capacidade Porque a gente Não tinha impressão Que o nosso colega Nossa colega Tava Desconfiando Do nosso potencial Enquanto profissional E E Tava totalmente A vontade A gente Confiava Uma na outra Entendeu E Isso é muito Engraçado Porque a gente Caminhando na praia O que eu ia começar A contar É que Vem um banhista Perguntar pra gente Pra alguma coisa E geralmente A gente tá com um homem Porque a maior parte São homens E o banhista Ele nunca vai Perguntar pra você Ele sempre vai Perguntar Pro menino Que tá do seu lado Alguma coisa Sobre a praia E pode ser Que você tenha Seis, sete, oito Temporadas Tenha a maior intimidade Com o mar Mora em Floripa Há 15 anos Mas O menino ali Vai responder E vai responder Na maior autoridade Entendeu Não vai olhar pra você E perguntar E falar Ela sabe responder melhor Assim Então É Então é isso É muito bom A gente tá Se incentivando Enquanto mulher Porque Se a gente A gente Se tão toda hora Duvidando Do nosso potencial Chega um momento Que parece Que vão A gente vai se perguntar Se realmente É É real O que tão duvidando Né Será que a coisa Será que Eu sou Sou assim também Como eu acho Que eu sou Ou não Eu devo continuar Confiando em mim Sabe Sim Eu acho que isso Dentro do surf É bastante Tipo Eu sinto que A gente Tentando entrar na onda Os caras já ficam Ei, ei, ei Tipo Se tu é mulher Eles tão berrando contigo O tempo todo Nossa Tem praias Que é tipo Assim Impossível Tu ser mulher E tentar pegar uma onda Né Parece que quanto mais Deles vão em cima E não deixando tu pegar E É muito chato isso Porque daí tu vai Tipo Vai ficando amuada Vai ficando Assim Cara Eu não vou mais entrar Tipo Eu não quero mais entrar Nessa praia Tipo Né E Se tem outras mulheres Ali Tipo Tem mulheres Guarda-vidas Tem Tipo Se tem essa representatividade Tipo É muito incentivador Dá uma força E aí E aí Se tem algum cara Junto contigo No mar Tipo Daí já tem Outro respeito Sim Ah Isso é muito chato É porque às vezes A gente até tenta Desligar A crítica feminista Aqui Só que Ela tá constante Na nossa vida É Parece que a gente Quer às vezes Em alguns momentos Deixar de ser crítica Mas é impossível Porque Ai não Hoje eu vou relaxar Aí vem um cara E te arrabeia Sim Total É Não E até E ainda te olha feio Depois Ainda vem brigar Depois Você estragou a minha onda Ele nem ia pegar Às vezes Mas entrando nessa pauta Mais feminista Tipo De Dentro dos campeonatos Também De tipo De premiação De valorização Dentro dos campeonatos Tipo Como que a gente pode mudar isso Né De Ter mais vagas Para mulheres De ter Premiações Equivalentes Né Tá A gente sabe que Muito é pelas inscrições E tudo mais Mas Como trazer mais mulheres Para os campeonatos Né Sim É Eu acho que esse grupo Que a gente criou Vai ajudar bastante Né A gente já conseguiu Conquistar mais uma modalidade Agora no Rio E Acho que a gente está Se tornando visível Né Se mostrando assim Ó A gente é atleta Como qualquer outro cara Sim E muitas vezes melhor Né Sim Bota muita fé nisso É A gente teve uma discussão legal Inclusive Já Que já foi construtiva Assim No grupo Justamente sobre isso Assim Né Ah tá As competições As É Ficou claro Que As premiações Para as mulheres Não são bem inferiores As premiações Dos homens Vamos nos perguntar O porquê Ah É A inscrição É um pouco mais barata Tem menos vaga Então de certa forma Faz sentido Realmente Ter uma premiação É Menor Né Mas aí De que forma A gente pode mudar isso Será que Não vale Por mais que Não tenham Tantas mulheres Que tenham Alta performance No bodysurf Será que Não vale a pena Abrir a quantidade De vagas Para justamente É Incentivar Incentivar E aí fazer Premiações melhores Por exemplo A gente A gente A gente Está viajando Né De estado Para Para ir para um campeonato Assim E a premiação Provavelmente Não vai pagar Né O valor Da nossa passagem Enquanto Por exemplo Talvez se a gente Fosse no masculino E ganhasse Pagasse o valor Da passagem Né Sim É verdade A gente É Acho que A gente se juntar Também serve para isso Né De a gente falar Com os organizadores E falar Olha Queremos saber Como que funciona Por que que é assim Qual que é a premiação Acho que a gente Pode ter mais força De conquistar coisas Né E a gente pode até Olhar um pouco Para o histórico Do surf de quilha E ver o que que as meninas Fizeram Para chegar onde elas estão Né Hoje no WSL Por exemplo O salário O salário não A premiação é igual Né Ainda tem muitas Muitas coisas Que não são iguais Tipo O horário Que vem a bateria E tal Mas pelo menos A premiação Já começaram A igualar Então Por algum lugar Tem que começar E foi muito recente Né Faz um ano Dois anos Sim Foi recente Eu não sei Quando é que foi Muito recente Né Para a luta toda Que a gente tem Como mulher Então A gente tem que incentivar Incentivar mesmo É Incentivar Porque é muito recente As conquistas Assim Mais nos esportes Né Nessas áreas Que Teoricamente Né Valoriza mais o homem Todas do mundo Será que a gente vai ter Uma próxima edição Com a Jaqueline Silva Eu acho que outra coisa Que Não só o bodysurf Mas o mar Me trouxe Assim É Essa coisa da calma Que a Debra falou E da conexão Com A vida no mar Que é algo Que se você não vive Isso Se você não tá no mar Se expondo pra isso Você também não entra em contato Então Pra mim Eu sou apaixonada Por golfinho E toda vez Que eu surfo Com golfinho Eu choro E eu acho tão lindo Aí tu vê eles Girando e tal E você sente Meio golfinho Você sente Meio sereia Né Dependendo do que você faz Você flui E você sente Pertencente Aquele ambiente Né Também surfar com Com tartaruga É algo muito legal Quando as arraias pulam Ou quando tem baleia No mar Acho que são Sensações incríveis E que você Nunca vai experienciar Na vida Se você não estiver Se colocando Todo dia no mar E dando a sorte De ter esperto de você Eu acho que vai mudando Um pouco Nossos valores Mesmo Valorizar a experiência Do que é o consumismo A produção E ter esse tempo De Querendo ou não É um autocuidado Sair de casa Sem enfrentar A diversidade Frio Sono Chuva Cansaço Tomar onda na cabeça Mas estar ali conectada Num lugar Tipo É só tu Por mais que esteja em grupo É só tu contigo mesma E tipo Olhando aquele mar Aquelas ondas Aquele arco-íris Que forma Quando vem a exporminha E cara Tipo os golfinhos O carro do homem de peixe pulando As tainhas Tipo Tudo isso É muito É muito gratificante Assim Tá no mar Tipo Às vezes tu acordas Tipo Cinco horas da manhã Tipo Ai não quero Tipo Que saco Porque eu escolhi Sufá E é TPM Tipo Cólica Dor de cabeça Sei lá Milhões de fatores Que tu não quer sair da cama E aí tu tá lá Tipo Tu chega e tipo Nossa É o melhor dia da minha vida É um respiro Todo dia que eu vou surfar Eu penso Tá O melhor dia da minha vida Sim Mesmo que eu não pegue nada Sim Só de estar no mar Eu já penso Nossa Pra mim é É um respiro É estar presente Assim né Sim Eu acho que Também nos maiores mares Quando você pensa Que você quase morre É o momento que você mais Sente vivo né Eu sinto muito isso É Tu falando das histórias né Que foi marcante Uma das minhas histórias marcantes Que eu acho que mudou muito Meu Meu modo de pensar Sobre mim mesma E sobre a vida Foi o dia que a gente entrou na mole Que tava sei lá Dois metros Que entrou todo mundo junto E a gente entrou uma Entrou duas E volta E entrou três E volta Eu falei Tá não aguento mais Eu era completamente sedentária né Então tipo assim O fôlego já acabando Entra quatro Entra na quinta Tipo Meu Deus Não vou conseguir Mas eu vou Talvez eu consiga E aí eu fui Quando eu cheguei lá Tipo Sem fôlego nenhum A última da série passando Eu falei Não vou conseguir E a galera tipo Mergulha E aí eu cheguei E eu falei Nossa cara Tipo tá E eu contando pros meus amigos Tipo Eu entrei nesse marco Que a galera tá entrando De tal win E aí Não Nath E eu falei Aham Entrei De boas De boas E depois eu falei Cara eu posso qualquer coisa Tipo Qualquer coisa Me manda o chefe mais brabo Que eu vou conseguir conversar com ele Porque eu consegui passar naquelas ondas Tipo Eu tive a calma Tive a sensatez Confiei em mim mesma Confiaram em mim Eu vou E vocês conversam Tipo Internamente com vocês Muito com vocês Estão no mar O tempo todo Pra essa situação Nossa Minha vozinha na cabeça Ela vai Não Você vai conseguir As vezes ela dá uma vacilada Fala Não Você não vai conseguir Você não vai conseguir Daí eu reverto Não A minha é o tempo todo Na cabeça Várias vezes eu já quis sair Eu falo Se eu sair Eu nunca mais volto Tipo Se tu sair agora Tu vai desistir Tu nunca mais entra Meu Deus Não vou conseguir Vou conseguir Não vou conseguir Vou conseguir Não vou conseguir Não vou conseguir Essa é a minha primeira queda Ali Sábado passado Eu Fiquei pensando Minha vozinha na cabeça Ficou falando muito comigo Assim Porque uma das coisas Que eu quero desenvolver É a minha respiração Dentro do mar Que eu acho Que é um bondo Muito importante Pra quem quer Um esporte No mar É o surf E tal E eu lembro Que quando vinha As ondas Eu tipo Calma Respira agora E uma coisa Que o Dudu Falou Que foi muito legal Foi que tipo Tem tempo Você tem tempo Sabe Então tipo A onda está vindo Por mais que Ai Está subindo a parede Ela vai quebrar E vai passar Sabe Então você tem tempo Você pode respirar E passar pela onda Sabe Foi muito massa Tipo Já ter tido Esse insight Assim Sabe Esse desenvolvimento Ali Essa calma É E é muito importante Para a vida Eu acho que é isso Também do estar presente No mar Porque quando você está ansioso Você fica com muito medo Do futuro E esse futuro pode ser Dois segundos depois Então você está pensando Não, mas ela vai quebrar Vai ser em cima de mim Vai ser horrível E tal E quando você consegue Voltar para o presente Você fala Não, agora eu vou respirar Agora eu vou mergulhar Agora passou Então você tem essa calma Muito massa Tecnologia não evolua Ao ponto de que a gente Possa levar o celular Para o mar Amém Mas esses dias Já teve até uma discussão Sobre Você gostaria de surfar Com música E estavam desenvolvendo Um fone Para você surfar Com música Eu achei um absurdo Não sei Eu não gostaria De surfar com música Gente, mas o gostoso É mergulhar E escutar o barulhão Do Exato Passando Os passarinhos Tipo Total Nossa, eu fico muito feliz Quando o passarinho Dá um arrasante na frente Tipo Como é que os surfistas Vão escutar os meus gritos Se não tiver de fone Quando pega o tubo Tipo Ah Já faz o próprio clipe Né Não, eu me sinto várias vezes Sereiona Tipo Pegar altas ondas Tipo Ah Já me sinto Com a música na cabeça Tipo Olha eu mergulhando Já vou golfinhando Eu adoro quando vem A série assim maior Ela vem lá de trás Nossa, eu começo a gritar E pra mim é muito libertador Assim O mar ser um lugar Que eu posso gritar Sabe Nossa, eu fico empolgada Demais Nossa, quando passa por cima Da onda Nossa, da série Muito bom Ai, é muito bom Tá no mar Bora, bora Partiu amanhã Seis e meia Mas acho que uma contraposição Ao fone A prova d'água É que, cara Eu sempre tive a pira De ter um fone A prova d'água Pra nadar Entendeu? Sim Eu acho que pra nadar É gostoso Acho que sim É Porque pode ser mais monótono, né? É Porque eu nunca gostei Porque eu nunca gostei De natação Na verdade Sempre achei Minha mãe Minha mãe É professora de natação Mas É Isso é algo legal Também do body surf Porque você pode Aprender a nadar E A ter intimidade Com o meio aquático Que não é só Pela natação É através de um outro esporte É Eu comecei no body surf Porque eu tava procurando Aulas de natação É Em mares abertos, né? E aí Em águas abertas E Aí Eu encontrei um grupo Que não Não rolou os horários Alguém falou do Gabuga Falou Não, tenta lá De repente eles ensinam natação Tipo Foi bem E aí Fiquei Mas tipo assim Minha natação era bem Bem ruimzinha E aprendeu a nadar? Hoje em dia Não morro afogada Eu acho A flutuação tem dia É Não Sei dar umas braçadas Sei Mas é isso Tipo Não sou o felps Da natação Mas Vai que vai E como é que tu conheceu O Gabuga, Débora? Como eu conheci Ah Eu Na verdade Eu conheço Maurício e o Dudu Há muitos anos Minha gente Eu fazia judô Com eles Olha gente Já derrubei Muitos dois Mentira Eles sempre Vinhavam de mim Também eles São um pouco mais velhos Só por isso Mas E aí Eu acho que Na verdade A UGABUGA Ficou muito famosa Eles já foram Guarda-vidas O Dudu é bombeiro E a UGABUGA Ficou muito famosa Entre os guarda-vidas Assim Eles fizeram O festival UGABUGA No Morro das Pedras Há uns dois anos Atrás Que eu queria muito Participar E aí E aí A gente Tava em um grupo Assim Falando Quem que ia participar Eu falei Eu quero muito participar Ah não Mas Vamos deixar os meninos Foi quase isso Assim Sabe Meninas Mas agora Agora estou aqui Inclusive estou precisando De gente Para o meu grupo Para o UGABUGA Festival Ah é Não sei se já tem Mas seria ótima Sua presença Mas é você e o Dani Então quero ir com o Rafa Só são três Três Por que as mulheres Devem praticar Body Surf Eu acho que para mim É essa coisa de Soltar o controle Eu acho que Isso faz muito bem E na sociedade Hoje Sociedade do cansaço Da ansiedade E tal Eu acho que O que melhor a gente faz É estar no presente Acho que para mim É isso Que engraçado Estou pensando Te escutando E ao mesmo tempo Processando Do que para mim É importante Eu acho que Vai ser um espelho De nós mesmas Talvez essa reflexão E eu acho que para mim O importante É das mulheres Poderem confiar No próprio potencial E acreditar em si mesmas Assim Sim Na performance Na água Na intimidade Com o mar É Eu estou junto Com a Débora Acho que é para a autonomia A gente acreditar Na gente mesmo De confiar Que a gente consegue De ir atrás Das coisas Que a gente precisa Desse tempo Para a gente Porque as vezes As mulheres Pegam todas as funções Para si Querem resolver Os problemas do mundo Nosso Dos outros Dos namorados Das mães Da filha E ter esse momento Assim De autocontemplação De fazer algo Para si mesmo Eu acho que Isso é bem importante Eu concordo Pensando exatamente isso De a gente ver Nosso potencial E eu acho Eu acho assim A mulherada A época De ficar na areia Vendo surfista Vendo namorado Surpar Já acabou Já era Bora para o mar Mulherada Sem contar Que deixa a bunda grande Já falamos aqui Fica a dica É isso Se colocar Como ator principal Mesmo Na nossa vida Nas nossas relações Sim Total E eu acho que Ficamos por aqui Foi ótimo Conversar com vocês Meninas Eu amei Sigam a gente Arroba Oga Buga Surf E arroba Bora o surf Feminino Brasil Muito obrigada A todas Valeu Obrigada gente Aplausos Aplausos Aplausos